Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Não é verdade? Decidido a largar tudo Ei! Deus conhece mais futuro Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas E mandou-me a te falar Quero que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o baral No lugar da tua visão Eu vou te honrar Aleluia! Quem mandou largar a rede? Larga não Quem mandou você parar? Aleluia! Volte para o baral No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Minha filha! Minha filha eu vou te honrar Minha filha eu vou te honrar É que honra! Ei! 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 Conhece uma estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está bem Ele deu as suas mágimas E mandou a te salvar Pega o que ele te entender E volte para o ar Quem mandou a cara Quem mandou você parar Volte para o mar alto Quem mandou a cara Quem mandou você parar Volte para o mar alto Tudo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Essa noite Oh filho A noite já passou A tua hora chegou Eu vou te honrar Tenha sua vez E volte para o mar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Não é hora de parar Eu só tento ou não Eu só me ganhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo embalar Esse cenário vai mudar A tua hora chegou A tua hora chegou A tua hora que você parar A tua hora que você parar A tua hora que eu adorre Que mandou você parar No lugar da tua vergonha Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te salvar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha A tua paz eu vou exaltar Meu filho eu vou te levar